Oi minhas lindonas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal E hoje é dia de testar marca nova, testar makes baratinhas que eu sei que vocês amam Hoje eu trouxe pra vocês o tutorial completo dessa maquiagem Testando marca nova de make baratinha, lindonas Hoje vamos fazer o tutorial com apenas uma marca Hoje vamos testar os produtos da marca Evina Inclusive eu já andei mostrando alguns produtinhos da marca lá pelo meu Instagram Inclusive se você ainda não me segue no Instagram, bora me seguir, vou deixar aqui pra vocês Me segue por lá e hoje eu vou fazer o tutorial completo testando essa marca Marca baratinha, com produtos incríveis, com uma qualidade sensacional Juro, gente, vocês vão pirar nos produtos, fora esse resultado dessa maquiagem já fala por si só, né? E os produtos da marca vocês encontram na Fifi, que é a nossa parceira Que eu tô sempre indicando aqui pra vocês Que são três lojas que ficam na 25 de março E também online pela Shopee Eu vou deixar aqui o Instagram da marca no box de descrição pra vocês acompanharem por lá Eles postam muitas novidades e spoiler aí dos lançamentos Então não deixem de acompanhar E se você gosta de vídeo testando marca nova, testando makes baratinhas Já deixa aquele like aí pra mim Se inscreve se você tá chegando e é nova aqui no canal E bora lá conferir o tutorial de hoje Bom, vamos lá então começar o nosso tutorial Eu já corrigi as sobrancelhas E já preparei a pálpebra com corretivo Já uniformizei Vamos usar a palhetinha Let It Be Que é uma palheta que eu já mostrei por aqui Que eu simplesmente amo Amo, amo, amo Olhem essa palheta, gente Que sensacional Ela tem uma cartela de cores incrível Muito, muito versátil Porque ela tem tons coloridos Neutros Opaco Cintilante Tem o pretinho Tem o branquinho Tem vários tons de marrom Então é uma palheta mega coringa E ela é a única que eu acho que eu já testei E que não é novidade desse vídeo de hoje E que não é novidade desse vídeo de hoje, tá? Então, gente, eu vou pegar um pincel bem fofão E vou começar trabalhando com esse tonzinho aqui, ó Do cantinho Vamos lá Eu vou começar esfumando ele aqui no cantinho externo Olhem a pigmentação dessa sombra Ela é muito pigmentada Ela é muito macia Então ela esfuma super bem Não mancha Esfarela bem pouquinho E é muito, muito macia, gente, ó Consegue construir camadas com ela também Então é uma palheta muito coringa Tem um preço mega acessível Então eu recomendo demais pra vocês Todos os produtos da Evina Vocês encontram na Fifi Que é a loja de atacado lá da 25 de março Que eu tô sempre indicando pra vocês E também pela Shopee Vocês encontram os produtos da Evina, tá? Então, ó Eu vou concentrar mais aqui no cantinho externo Vou subir um pouquinho mais Porque a gente vai vir com uma outra cor Fazendo aí um degradê de cores Então eu esfumei bem esse tonzinho assim De ocre, né? De amarelinho Meio mostarda Agora eu vou pegar outro pincel Deixa eu pegar um pincelzinho aqui E eu vou pegar, gente Esse tom aqui, ó Esse tom aqui que é o marrom mais quente E vou concentrar também no cantinho externo Porém eu não vou subir tanto com ele, ó Pra gente construir a camada aí De degradê de cor Olha só, ficou assim A gente ainda vai vir com mais um tom aqui Mas depois Agora eu vou vir com essa sombra unitária Na cor 02 Olhem essa embalagem Que coisa mais fofa, gente E vocês não tem noção Do brilho pessoalmente dessa sombra Tem várias cores, ó Tem o rosinha Tem a branquinha Tem essa daqui que é o cobre Tem esse verde maravilhoso E a azul Essas são as cores que eu tenho E essa daqui que a gente vai usar hoje Que é essa douradinha Então o que eu vou fazer, gente Eu vou pegar um pincel aplicador de sombra Vou me descer com a bruma E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês também Vou me descer com a bruma Isso vai fazer com que a sombra fique mais brilhante Vou pegar ela aqui E vou aplicar ela aqui, gente No cantinho interno Olhem a pigmentação e o brilho dessa sombra Que coisa mais perfeita Ó, sempre que a gente for trabalhar duas cores, gente Dá uma mescladinha nas cores aqui Pra não ficar uma divisão, tá? Agora eu vou vir com o delineador É o delineador Black Intense E ele é a prova d'água Ó, a embalagem dele O pincel dele, gente É daqueles mega fininhos Então deixa um lindo delineado Além de ser muito fácil de aplicar E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um delineado Só que eu não vou puxar o gatinho Porque a gente vai vir com uma sombra preta Aqui no cantinho externo, ó Olha o tanto que é pretinho, gente E é pretinho opaco, tá? Não é acabamento verniz É isso, gente Deixei mais grossinho no cantinho externo Agora eu vou vir com a sombra preta da paleta Com outro pincel, tá? E eu vou concentrar ela aqui no finalzinho do delineador Vai escurecer aqui no cantinho externo E ela é bem pretinha também E eu venho aos poucos Olha só, gente Vai ficar assim Agora eu vou fazer o outro olho Vou colocar cílios postiços E já volto pra gente ir pra pele Vocês vão babar nos produtinhos de pele do vídeo de hoje Bom, gente Já voltei Já voltei com os cílios postiços aplicados E olha só como é que esse olho já tá ganhando forma A parte inferior a gente vai trabalhar depois que a gente fizer a pele, tá? Vou começar com o primer Esse primer aqui, gente Ele hidrata, matifica e suaviza a pele Então ele vai ajudar a suavizar as linhas finas e polos dilatados, tá? E ele é de secagem rápida Ele é um creminho Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês Ó Ele é um creminho Bem leve Pode ser usado aí por todos os tipos de pele E eu concentro ele Mais na minha região T Que é onde eu tenho mais poros E mais oleosidade também Pra ajudar e aumentar a fixação da maquiagem E ele é totalmente absorvido pela pele Não deixa aquela sensação melequenta E ele tem um cheiro assim bem suave E na hora vocês já conseguem notar, gente Talvez pela câmera não Mas pessoalmente eu consigo O poro fica muito mais suavizado Muito mais discreto Realmente é instantâneo o efeito Fora a sensação de pele macia, né? Porque ele também traz aí hidratação pra pele Hoje vamos usar uma base nova Eu sei que vocês amam quando eu trago base nova aqui no canal E essa base é a Perfect Glow Ela promete cobertura média Acabamento natural E o efeito dela é semi-mato Então ela não fica totalmente seca na pele Ela deixa a pele com aquele visco, aquele glow E o mais legal, gente É que essa base aqui vem 50ml Então normalmente a média das bases é 30ml Nessa daqui vem 50ml Então é quase que o dobro Vem muito produto Tem um preço mega acessível E vai render horrores, né? Vai durar muito E a cor que deu certo pra mim Foi a cor 03 Fora que eu amo embalagem Que deixa a gente conseguir ver aqui, ó A cor da base Fica muito mais fácil na hora de comprar, né? Ela também é de bisnaguinho Que eu gosto muito Porque aí a gente aplica Somente aquela quantidade necessária, tá? Ela é uma base que permite construção de camadas Porque eu já fiz esse teste Então você pode aí Conseguir uma camada mais alta Apesar de que eu acho que nem tem necessidade, gente Que mesmo ela sendo de cobertura média Ela cobre super bem, ó Vocês conseguem ver aqui Ela tem uma espalhabilidade muito boa também E um cheiro muito gostosinho Então eu vou dando batidinhas E vou espalhando ela aqui por todo o meu rosto Ó, terminei aqui de espalhar a base Olhem essa cobertura E ela tem um vício, gente Um acabamento muito natural Apesar dela cobrir bem Agora vamos testar o corretivo Skin Perfection Undercover Ó Que vem nessa embalagem A cor é 01 Então eu vou aplicar ele mesmo Mas é pra iluminar Porque a correção mesmo A base já deu conta de fazer sozinha, né? Então eu vou aplicar ele somente aqui Mais no cantinho da olheira Pra iluminar No topinho do nariz E esses pontos que eu gosto De iluminar também na maquiagem, tá? E eu vou fazer a mesma coisa Eu vou dar batidinhas com a esponja Ó, o corretivo Apesar de eu ter aplicado só aqui no cantinho Ele rendeu, ó Eu consigo puxar ele mais pra cá Ele tem uma textura assim Mais fina Então ele não vai acumular Não vai marcar as linhas E ele tem cobertura também, viu, gente? Ó Olha a iluminação que ele trouxe pra essa região Faz toda a diferença no resultado final da maquiagem, viu? Bom, gente Já deu uma adiantada aqui E fiz os meus contornos, tá? Antes mesmo de selar a pele Como eu não tinha nenhum contorno da marca Eu resolvi já adiantar, tá? Porém, agora vamos de blush E olhem que blush mais maravilhoso É esse blush mosaico Ele se chama Romantic Roses E esse daqui é na versão B Olha que lindeza, gente Eu sou apaixonada por blush assim Em mosaico E essas rosinhas Fora o cheiro Ele é muito gostoso O cheiro E ele é lindo, né? Ele é muito pigmentado também Olhem isso É um tonzinho opaco, gente Então ele vai combinar aí, ó Pro dia, pra noite Vai depender de como você pesar a mão Eu vou pesar um pouco mais Porque eu ainda vou selar Então não tem problema Porque na hora que eu selar Vai suavizar um pouco E eu gosto de aplicar antes de selar Porque ajuda muito na fixação A maquiagem dura muito mais Principalmente blush Contorno, iluminador Quando você aplica ele Antes de selar Com a pele úmida ainda E olha esse tom desse blush, gente Sério Perfeição mesmo Eu também vou aplicar um pouquinho De iluminador agora Antes de selar E eu tenho aqui Duas paletinhas Pra mostrar pra vocês, tá? É a paletinha de iluminador Glow for It E a versão A E a versão B Ó A de cima é a A E a de baixo é a B Olhem essa embalagem Meio holográfica, gente Coisa mais linda Então eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Essa daqui é a versão A Ó Tem três tons Brilha muito E é claro que eu já coloquei o dedo, gente Ele é muito macio E essa daqui É a versão B Olha só que lindo também As cores Eu vou usar a versão B Aqui hoje com vocês, tá? Deixa eu pegar aqui Meu pincel de iluminador E eu gosto sempre de misturar As três cores, tá, gente? Eu gosto E o bom de paletinha assim Que vem com mais de um tom É que você pode usar Os tons separados E você também pode usar Misturando e criar tons Diferentes de iluminador Acaba que você tem Muito mais do que três opções Ó Chocada Olha nisso Gente, eu não sei fingir costume Com iluminador Vocês sabem que eu amo, né? Olhem esse iluminador A potência dele, gente Ele tem um brilho espelhado Mas ele é fininho Então ele não deixa manchado, ó Tá vendo? Parece que o brilho vem de dentro pra fora Sério Tô real chocada Eu tô aqui falando com vocês Tô aplicando Na hora que eu parei pra observar Eu fiquei chocada Olhem isso, gente Olhem isso E o pincel nem tá úmido, hein? Imagina se eu tivesse umedecido esse pincel Agora a gente vai selar essa pele Pra deixar tudo aí bonitinho E tá no lugar da metade durabilidade E dar aquele acabamento aveludado, tá? Pra isso eu vou usar esse daqui Que é o pó translúcido Lose Finish Powder Ó Esse daqui, gente Olha essa embalagem também Que coisa mais fofinha Ele tem um tonzinho neutro Ó Então Eu amo Pós Com esse tonzinho neutro Vamos aplicar bastante, gente Sem medo do pó O pó Ele vai ajudar A aumentar a fixação E durabilidade Dar acabamento Mais aveludado Principalmente aqui Nessa região Abaixo dos olhos E zona T É onde eu aplico Mais Quantidade Com o centro Bastante E pelo que eu tô percebendo Aqui Ele é um pó Muito fininho Muito fininho mesmo Com uma textura Bem aveludada Então ele não vai marcar Suas linhas finas Não vai acentuar os poros Não vai deixar a maquiagem Com aspecto pesado Então pode aplicar Sem dó Sem dó, gente Ó Aplico bastantão Você pode deixar ele agindo Alguns minutinhos Pra pele absorver mais Mas como eu tô muito ansiosa Pra finalizar essa maquiagem Eu já vou fazer a remoção Vou pegar aqui Meu pincel de pó E vou esfumar bem Pra tirar todo o excesso E selar o restante do rosto Sem se esquecer Aqui do pescoço E olha o acabamento Gente, olha isso O iluminador continua aqui intacto Mesmo depois de selar a pele Bom, gente Já aqui Terminei de selar o rosto Agora a gente vai vir com a Bruma Glow Fix Que é o spray fixador Iluminador Ele ilumina Finaliza E fixa E olha que lindeza Olha isso, gente Ele tem um tom mais bronze Nossa Que cheiro gostoso Fora que é bem suave O pump dele E ele além de ajudar a fixar Vai deixar a pele com glow lindo E como eu sou exagerada Eu vou vir com mais um pouquinho De iluminador Pra potencializar E dar aquele efeito espelhado Que eu acho que fica Simplesmente sensacional Em fotos e vídeos Não pode faltar, né, gente Dei um zoom aqui Pra gente trabalhar A parte inferior dos olhos Já apliquei um lápis bege Na linha d'água Mas você pode deixar sem nada Ou até mesmo Aplicar um lápis marrom Lápis preto Como você preferir Eu preferi o begezinho Porque dá uma abertura no olhar Agora, gente Eu troquei de pincel Peguei um pincel Bem pequenininho de detalhes Com a sombra preta Tá? Primeiramente E aí eu vou vir esfumando ela Bem rentezinho Aos cílios inferiores E unindo aqui Com a parte superior Gente, é muito importante Fazer essa junção Aqui nesse cantinho externo Depois que eu esfumei o preto Eu vou vir com aquele Marrom mais avermelhado Que a gente trabalhou Misturar com um pouquinho Daquele mais amareladinho E vou esfumar A bordinha do preto Pra dar acabamento E agora Pra dar aquele tchan Pra finalizar aí a maquiagem Vou pegar a sombra unitária Na cor 1 Gente, ela é muito macia Ela até afunda Eu vou aplicar aqui No cantinho interno Pra trazer um toque de luz Que eu acho que faz Toda a diferença na maquiagem Tá aí, lindonas Resultado final Da nossa produção Bafo de hoje Eu tô simplesmente Apaixonada Nessa maquiagem O acabamento, gente O resultado Tá incrível Ninguém fala Que a gente usou Apenas marca De make baratinha E olha só A qualidade dos produtos Sério Eu tô apaixonada Não sei nem falar Pra vocês Qual foi o meu produto Queridinho Eu acho que eu posso Falar assim Dos que eu mais Assim Bateu meu coração Mais forte Que foi Essa sombra dourada Que pessoalmente Vocês não tem noção Do brilho Dela Agora pras makes De final de ano Gente Sério Não tem como Não ter esses produtos Principalmente Essa sombra E eu também Tô apaixonada Nesse iluminador Gente Tô encantada Me contem aqui nos comentários Qual foi o seu produto Queridinho Ou quais foram Não deixem de acompanhar A marca lá no Instagram Me segue também Se você ainda não me segue Por lá Então deixa aqui nos comentários O produtinho favorito Deixa aquele like Se você ainda não deixou Compartilha esse vídeo Com a sua amiga Salva esse vídeo Pra você reproduzir Essa maquiagem Em alguma ocasião especial Grande beijo Fiquem com Deus E nos vemos logo Nos próximos vídeos